Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vlog de produção. Então, no nosso vlog de hoje eu vou estar usando com vocês algumas sobrinhas que eu tenho aqui no meu cantinho pra estar confeccionando um tapete muito lindo. E olha essas combinações de cores que eu vou estar utilizando. Vou estar utilizando o meu rosinha mesclado do barroco, o verdinho, o cinza e o preto. Ali eu tenho vários cones de preto, eu ainda vou ver se todos eles são iguais, se são o mesmo tom, pra eu estar utilizando esses pretos pra estar confeccionando esse tapete. Mas antes de eu estar passando todas as informações sobre a peça que eu vou produzir, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se. Tem muita gente que assiste o meu vídeo e que ainda não é inscrito aqui. E é rapidinho se inscrever, é só ir embaixo do vídeo, apertar a palavrinha inscrever-se, que está em vermelho, e pronto. Você já tá inscrito no canal. E aí você ativa o sininho de notificações em todas, que todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, o YouTube vai encaminhar para vocês. E não se esqueçam também de outra coisa que é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui pro YouTube, que é o nosso like, deixar o nosso joinha, já aperta o nosso joinha, e também deixa um comentário bem bacana sobre o que vocês estão achando do canal, e dessa linda peça que eu vou estar produzindo hoje. Eu vou estar confeccionando com vocês o tapete oval, fácil, prático e econômico do canal da Samila Crochê. Então, eu vi esse modelo e essa combinação de cores no Instagram de uma amiga, que é o Instagram Fios Arte Magia. Ela faz trabalhos lindos de crochê e de costura criativa. E aí eu resolvi estar confeccionando essa peça também, porque eu tenho as cores, né, que foi utilizada na combinação que ela usou. Então, eu vou estar resolvi estar fazendo a peça e vou estar trazendo o vlog pra vocês com todas as informações. Então, eu vou começar fazendo os squares com esse rosa mescladinho da Barruco. A cor dele, deixa eu ver se ela aparece aqui, ó, 9427. Vou estar utilizando também no meu square esse verdinho aqui, que é o 9392. E aí eu vou estar fazendo a combinação entre o preto e o cinza. Só que, como vocês sabem, eu vou trazer tudo separadinho pra vocês. Vou estar pesando aqui na minha balança e mostrando o quanto que eu vou gastar em cada etapa do meu tapete. Vou confeccionar primeiro os squares, trago pesando, depois eu vou crescendo o tapete. E cada vez que eu vou fazer troca de cor, eu volto com vocês pra gente estar pesando e ver quanto nós gastamos de barbante. Porque eu acho que assim fica mais fácil, porque se vocês quiserem fazer esse modelinho também, vocês sabem se o fio que vocês têm em casa vai dar ou não. Todos esses fios são fios de numeração 6. Esse cinza e esse preto são da marca Bandeirantes. Eu tô pagando aqui 14,60 nos cones de 570 metros. Vou estar utilizando pra confeccionar esse tapete. A minha agulha 3,5, aqui uma tesoura pra remates e a minha balança, onde eu vou estar pesando todas as etapas do processo desse tapete. Então, bora lá crochetar. Já confeccionei, então, aqui os squares. E olha, gente, ele é bem simplesinho de fazer, tá vendo? A gente faz aqui no centro, ó, três grupinhos de três pontos altos dentro do anel mágico, separados por uma correntinha. E depois, aqui na lateral, a gente faz lequinhos de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, separado de duas correntinhas. Então, são esses três squares que a gente faz. Eu voltei aqui pra estar pesando com vocês pra ver quanto que a gente vai gastar nesse fio barroco. Porque o fio barroco é mais caro do que o barbante normal aqui. O barroco eu tô pagando R$12,50 aqui na minha cidade. Então, ó, é muito levinho, tá vendo? Ó, um square deu cinco gramas. Deixa eu pesar agora os três pra ver quanto que vai dar. Aí, ó, os três squares deu 15 gramas. Então, se vocês tiverem sobrinhas mesmo de multicolor, vocês conseguem tá fazendo esse square pra iniciar. Agora, eu vou trabalhar com o preto. Eu vou fazer uma carreirinha em volta de cada square de preto, pra depois eu estar voltando pra trabalhar com cinza. Então, eu vou lá fazer minha carreirinha de preto e volto aqui pra pensar pra vocês com quanto que ficou e quanto que a gente gastou de preto nessa carreira. Então, voltei com vocês com a nossa carreirinha de preto, ó, finalizada em volta dos três squares. E olha que lindo que eles já estão ficando. Então, eu trabalhei aqui, ó, entre cada lequinho da carreira de verde, eu trabalhei outro lequinho com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Fiz uma correntinha e dentro do espacinho eu trabalhei um bloquinho de três pontos altos. Esse foi o padrão que eu segui. Deixa eu ligar agora aqui na balança pra ver quanto que eu gastei nessa carreirinha. Então, ó, o meu square tinha pesado cinco gramas. Agora, eu coloquei, deu dez gramas, então, tirando as cinco gramas do square, quer dizer que eu gastei cinco gramas de barbante preto pra tá fazendo essa carreirinha. Deixa eu colocar os outros aqui pra gente ver quanto que ficou pesando os três juntos. Então, ó, os três aqui deu em torno de vinte e nove, trinta gramas. Então, a gente coloca que nós gastamos mais quinze gramas do fio preto pra tá fazendo essas três carreirinhas em volta do square. Eu usei o novelinho que eu tinha menos, ó, e ainda sobrou bastante agora que começou a aparecer do cone. Então, aqui, essa primeira carreirinha dá pra vocês utilizarem bem a sobrinha de vocês. Agora, eu vou entrar com esse cinza, tá vendo? E tá bem bonito também, de numeração seis, pra tá fazendo a união dos squares e pra tá trabalhando algumas carreirinhas desse tapete. Então, eu vou lá crochetar e depois eu volto trazendo pra vocês como que o tapete tá ficando e quanto que nós vamos gastar nessa primeira parte do barbante cinza. Voltei, então, com vocês com a nossa base em cinza já finalizada. Então, aqui tem o nosso square, a carreirinha em preto. E aí, eu trabalhei com o cinza por mais sete carreiras. Deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês, ó. A primeira foi essa carreirinha aqui, onde a gente faz a união dos squares. A segunda foi toda essa carreirinha de pontos fechados. E agora, aqui, ó, eu vim com mais cinco carreirinhas fazendo os bloquinhos, tá vendo? Ó, bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. E aqui, nós temos a curvinha, tá vendo? Essa curvinha, ela é feita com um, dois, três, quatro, cinco motivos. Começo ela aqui, ó, com o motivo com quatro pontos altos. E aí, nós vamos aumentando sempre o último ponto alto de cada motivo. Eu fiz, né, e ainda me sobrou todo isso daqui de cinza. O cinza ainda eu vou utilizar, então, ele vai ser utilizado ainda. Mas eu acredito que vai sobrar cinza pra tá fazendo outra peça. Agora, eu vou dobrar, né, o meu trabalhinho, ó, aqui ainda eu já vou arrematando, mas eu deixo todos os fiozinhos. Porque, como eu já falei pra vocês, pra quem me acompanha aqui no canal, eu arremato depois cortando e colocando um pinguinho de cola pra ficar bem firme. Então, eu vou dobrar o nosso tapetinho pra poder tá pesando com vocês. Então, já dobrei, já liguei minha balança, deixa eu pôr ele aqui agora pra gente ver quantos gramas ele vai ficar pesando. Então, ó, ele ficou pesando um total de cento e vinte e sete gramas. O square com o preto deu um total de vinte e oito gramas, se eu não me engano, que eu anotei todas as informações. Então, a gente gastou cem gramas do barbante cinza pra tá confeccionando essas sete carreirinhas. Então, agora eu vou pegar o meu preto, pra eu tá trabalhando as próximas carreirinhas desse tapete no preto. Agora, aqui, ó, nessa lateral, ele começa a formar um outro desenho, que fica super lindo. Então, continuem assistindo esse vídeo que eu vou lá crochetar e já volto trazendo pra vocês quanto que a gente vai gastar desse fio preto nessa próxima parte. Voltei com vocês com as nossas carreirinhas em preto finalizadas. Aqui, ó, eu aumentei também mais cinco carreirinhas no preto, como eu fiz aqui no cinza. Tirando essas duas do início, eu fiz cinco carreiras de bloquinho no cinza, agora mais cinco carreiras de bloquinho no preto. Só que a diferença foi aqui, ó, agora nos motivos, tá vendo? Nesses motivos, nós trabalhamos bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. No meio, eu comecei com dois pontos altos, tá vendo? E foi nesses meios aqui que nós fomos fazendo os nossos aumentos. Então, eu fiquei com cinco aumentos em cada voltinha. Eu comecei aqui com dois, depois três, quatro, cinco, e terminei aqui com seis pontos altos. Eu fiz uma adaptação da videoaula, eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo. Aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui que nós temos correntinhas pra separar um motivo do outro. Ao invés de eu pôr dois, eu coloquei três, porque eu senti que meu tapete tava querendo fechar. Então, pra ele não fechar, pra ele não embabadar, eu coloquei três correntinhas entre um motivo e outro. E isso vocês têm que sempre fazer, gente. Faz uma carreirinha, põe o tapete, assenta o tapete, pra ver se ele tá ficando assentadinho ou não. Pra vocês fazerem as adaptações de vocês, porque cada um tem um ponto diferente, a textura da linha é diferente. Então, tudo isso vai alterar também no resultado do trabalho, tá? Por isso que é importante cada um tá vendo sempre o seu ponto pra tá fazendo as adaptações necessárias. Agora, eu vou dobrar o nosso tapetinho pra tá pesando com vocês, pra ver quanto que nós gastamos do barbante preto. Então, ó, o nosso tapetinho até agora tá com 219 gramas. Então, quer dizer que eu gastei 90 gramas no fio preto pra tá fazendo essas cinco carreirinhas agora. Aqui, ó, tem todos os fiozinhos dos arremates, porque eu deixo tudo pro final. E aqui tem um fiozinho ainda que eu deixei pra pôr a nossa pérola no tapete, pra ele ficar bem bonito e bem chique. Então, agora, eu vou abrir ele novamente aqui pra falar com quantos centímetros ele já tá de comprimento. Ele já tá num tamanho ótimo, ele já tá com 60 centímetros de comprimento. Agora, eu vou entrar novamente com cinza pra fazer as próximas carreirinhas. E o bico são três camadas de bico, que vai ser intercalado entre o cinza e preto. Então, eu vou lá crochetar e daqui a pouco eu mostro o nosso tapetinho, como ele tá ficando. Voltei, pessoal, com a nossa parte cinza já finalizada. Eu trouxe aqui o tapetinho dobradinho pra ficar mais fácil pra gente tá pesando ele. Então, deixa eu colocar ele aqui na nossa balança, pra ver quanto que ele ficou pesando. Então, ó, deixa eu centralizar ele direitinho aqui. Ó, o nosso tapetinho, então, ficou pesando um total de 373 gramas. Até a parte em preto que eu tinha feito, ele tinha ficado pesando 219 gramas. Então, nós gastamos aqui pra tá confeccionando a parte em cinza que eu vou mostrar pra vocês, um total de 154 gramas. Eu vou abrir agora o tapetinho pra vocês verem como que ele tá ficando. Então, olha aqui como o nosso tapete tá ficando super lindo, gente, tá vendo? Aqui ele parece que ele é meio levantadinho, por quê? Deixa eu virar. Porque atrás deles a gente trabalha carreiras de correntinhas, porque a gente vai fazer agora um outro bico igual esse daqui no preto. Na verdade, o tapete ele vai ter mais, ele tinha mais um bico no preto e o último bico no cinza. Só que eu acho que eu vou finalizar esse tapetinho já no bico em preto. Por quê? Porque além dele já tá pesado, ele também já tá bem grande. Eu medi agora, ele já tá com 74 centímetros de comprimento por 50 de largura. Então, se eu for fazer mais dois bicos aqui, ele vai ficar muito grande. E como essa peça é uma peça pra pronta entrega, a gente acaba priorizando peças um pouco mais econômicas pra gente conseguir tá vendendo ela mais fácil. Só que como eu vi esse modelinho, eu achei ele super lindo e realmente ele é. Então, eu resolvi tá trazendo ele, só que eu vou fazer essa adaptação. Eu vou fazer só mais uma carreirinha do bico em preto e não vou passar a última carreirinha em cinza, porque ele tem três bicos desse daqui, tá vendo? Mas se eu passar outro bico, ele vai ficar muito grande e muito largo. E como é uma peça à pronta entrega, a gente acaba tendo que fazer peças um pouquinho mais econômicas pra poder pôr um preço mais acessível pras pessoas comprarem. Então, eu vou lá agora passar o nosso bico em preto e volto mostrando o resultado final do tapete. Aí, eu vou somar quanto que eu gastei ao todo de cinza e de preto, pra vocês estarem sabendo se vocês conseguem ou não confeccionar uma peça dessa com as sobrinhas que vocês têm aí na casa de vocês. Então, esperem que daqui a pouco eu volto com o nosso tapetinho finalizado. Terminei o nosso tapete, olha que coisa mais linda que ele ficou. Deixa eu levantar o celular pra vocês verem bem como ele ficou lindo. Então, eu tinha essas sobrinhas aqui em casa de cinza e preto, e eu resolvi estar utilizando elas pra fazer esse modelo lindo. Esse tapete, como eu falei pra vocês, é do canal da Samila. Eu vou deixar o link da videoaula pra vocês aqui na descrição do vídeo. E olha como ele ficou um tapetão. Na videoaula, tem mais um bico aqui em volta depois do preto no cinza. Só que como esse tapete ficou muito grande, eu resolvi não pôr o bico no cinza. Também porque, como ele é uma peça pra pronta entrega, se a gente faz peças muito grandes, que vai muito barbante, a gente corre o risco de não conseguir vender, tá? Esse tapete, ele ficou medindo 78 centímetros de comprimento. Ficou com quase 80 por 54 centímetros de largura. Então, ele ficou um tamanho enorme. E aí, como ele ficou todo luxuoso, eu resolvi colocar pérolas nele pra dar todo um destaque. As pérolas que eu uso são pérolas de numeração 8. Tá? No nosso tapete. Então, eu vim trazendo pra vocês cada etapa do tapete com os pesos. Agora, eu vou passar quanto que eu gastei aqui nesse biquinho em preto. Nesse bico em preto, só nessa última carreirinha aqui, eu gastei 62 gramas do fio preto, tá? O tapete inteiro eu já pesei, né? Pra ficar mais fácil, pra mostrar pra vocês. E ele ficou pesando 435 gramas. Então, não é um tapete econômico. Eu achei que ele fosse mais econômico, mas ele foi bastante linha. Foram 435 gramas de linha. Então, ó, daqueles cones que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, esse daqui eu nem mexi. Um tinha bem pouquinho, eu usei todo ele. E o outro que tinha um pouquinho mais, também foi inteiro, tá? Esse que tinha um pouquinho mais, eu usei ele pra fazer toda essa parte aqui dessas cinco carreiras. E mais um pedaço do bico. A hora que eu tava chegando no final do bico, acabou. Aí, eu peguei aquele bem pouquinho que eu tinha usado pra fazer a voltinha dos squares, eu usei pra terminar. Então, essas minhas duas sobrinhas de preto já terminei. E me sobrou ainda esse outro cone. O cinza eu tinha bastante, né? Eu tinha mais de 500 gramas. E ainda me sobrou um bom tanto que vai dar pra eu fazer um outro tapete. Eu somei pra vocês. No fio cinza, eu usei 254 gramas. Então, se vocês quiserem fazer um tapete, né? Com duas cores igual esse que eu fiz, vocês vão precisar ter de uma cor 254 gramas. Pra tá fazendo as partes que eu fiz em cinza. E do preto, eu usei um total de 167 gramas, tá? Então, é esse o total de linha que eu utilizei aqui. E pra fazer os meus squares, como vocês lembram, foram 15 gramas. Antes de eu terminar esse vídeo, eu vou mostrar uma outra peça que eu produzi. Eu produzi também, ó, essa santinha em amigurumi. Opa! Olha que linda que ela ficou, tá? Eu faço geralmente santinhas em amigurumi, só que de um tamanho maior. E esse a cliente quiser ela num tamanho um pouco menor, tá? Ela ficou com aproximadamente 16 centímetros. Aqui tem todo o trabalhado do bordado que eu fiz com as pérolas. São pérolas em dourado, não tá aparecendo muito bem no vídeo. E aqui, ó, o tercinho que ela segura. E todo o trabalhado nesse fio em canto slim. Então, olha que lindo que ficou essa santinha. Resolvi estar trazendo pra vocês porque eu terminei ela junto com o nosso tapete. Então, esse tapete, como eu disse, ele vai fazer parte da minha pronta entrega. E eu vou estar vendendo ele a 45 reais. Vou anunciar ele a 45 reais. Caso eu não venda, eu trago ele, tento fazer uma promoção dele a 40 reais. Mas, menos que 40 reais, eu não vendo. Porque ele é um trabalho muito bonito, né? Ele ficou um tamanho super bom. Então, ele vale, sim, de 40 a 45 reais. Vou lançar por 45. Caso eu demore pra vender, eu abaixo pra 40. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado de todas as informações. Se ainda não é inscrito no meu canal, corre se inscrever. Se não deixou o meu like, deixa o meu like também, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a videoaula desse tapete. E também as minhas redes sociais pra quem quiser acompanhar a foto dos meus trabalhos. Então, um beijão pra todos e fiquem com Deus.